Essa piranha é do Paco de Eo Aixã, solta o beat do seu rio Gosta de fazer eosia Fica sentando em cima da pironca 24 horas por dia Fica sentando em cima da pironca 24 horas por dia Dá uma xanecada por cima da pica Faz sua... Faz sua... Faz sua puta Só valdia Dá uma xanecada por cima da pica Faz sua puta Só valdia Dá uma xanecada por cima da pica Faz sua puta Só valdia Dá uma xanecada por cima da pica Faz sua puta Só valdia Dá uma xanecada por cima da pica Faz sua puta Só valdia A pedida da firma Sarra forte Na glocada pitada Cupertão de robocó Na glocada pitada Cupertão de robocó Cheio de malote Cheio de malote Cagó que camuflada Cupertão de robocó Cheio de malote Cheio de malote Cagó que camuflada Cupertão de robocó Essa piranha do parque deão Gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na volada Gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piranca 24 horas por dia Fica sentando em cima da piranca 24 horas por dia Dá uma xanecada por cima da pica Faz sua... Faz sua... Faz sua puta A pedida da firma sarra forte Na gloquiada pitada com o Bentão de robocó Na gloquiada pitada com o Bentão de robocó Cheio de malote, cheio, cheio de malote Cagloca e camuflada com o Bentão de robota Cheio de malote, cheio, cheio de malote Cagloca e camuflada com o Bentão de robota Cheio de malote, cheio de malote e camuflada com o Bentão de robota